Salve galera, Cretox, mais um vídeo de dicas aqui, dessa vez galera um vídeo de dicas aqui de como se caçar, que daí é uma coisa que te melhora bastante, que é uma coisa que até recomendo, se você já estiver bem humpado, como uma dica que eu já fiz de como evoluir, tenta conseguir, vou achar aqui a habilidade, aqui, zoologia 101, você consegue depois de upar a horticultura 101, para a zoologia que você ganha um dobro, que aí você vai ganhar mais peles para você conseguir se upar ao mesmo tempo, e uma das coisas que se pede aqui na criação, aqui para principalmente o coldre de armas, a gente precisa de tubarão, e eu já estou no barco aqui para caçar tubarão, e a gente vai basicamente fazer isso daí, aí sempre que você ver cada animal certinho na hora de melhorar, vamos por exemplo, dá para melhorar aqui, já podemos ter o máximo de mísseis, por exemplo, carteira, precisa também de tubarão, aí você vai sabendo qual animal você precisa caçar, aqui leopardo, por aí vai, é isso aí, me desejo uma sorte. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. You're mine, shithead! You're mine! E é isso aí galera, cuida aí, espero que vocês me ajudem pra caçar Se vocês quiserem continuar caçando é só saber que animal você tá querendo ir atrás E aí, você já consegue se upando Onde, no caso do Tubarão, é pra eu poder agora ter a carteira, pra eu poder ter mais dinheiro E é isso aí galera, já fomos bem o que a gente queria Já dá pra ter, claro, uma quarta arma E é isso aí galera, espero que essa gente aí realmente ajude Quem também não esquece de deixar aquele like lá e compartilhar pra gente pra dar aquela foto pra inscrito Uma boa caçada a todos vocês aí que querem se melhorar E é isso aí galera, espero que essa dica ajude daí E nos vemos então no próximo vídeo, falou!